Acompanhe aqui no site Araguaia Notícia, homem é preso em Barra do Gaças após ameaças de matar ex-companheira, o filho de um ano de idade e tentar suicídio. Esse fato aconteceu no bairro São José e no dia de ontem o suspeito foi preso. Ele que estava com a criança chegou a mandar mensagens que teria feito uma besteira. O delegado doutor Ilinei dá mais detalhes aos amigos do site Araguaia Notícia. A prisão desse suspeito foi feita numa ação conjunta da Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil. Em uma atuação integrada das forças de segurança aqui em Barra do Gaças, apontando a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, levou à prisão em flagrante delito de um indivíduo que estava ameaçando matar a sua ex-mulher, com o filho do casal de apenas um ano e, na sequência, cometer suicídio. Esse suspeito conviveu maritalmente com a vítima por aproximadamente cinco anos. Ele não aceitava a separação do casal e passou a proferir ameaças de morte contra a companheira. Depois de muita insistência, na data de ontem, a vítima acabou cedendo e deixando que esse suspeito pegasse o filho do casal, de apenas um ano e seis meses, para passear. E logo depois que esse indivíduo pegou essa criança, ele começou a mandar mensagens ameaçadoras e fotos do filho para a vítima, dizendo que ela não tinha se despedido do menino, perguntando se ela estava com algum pressentimento ruim. E, na sequência, mandou um vídeo onde uma mãe matava a asfixiada de uma criança e depois cometia suicídio. Finalizando as ameaças e toda essa coação psicológica, dizendo que ele tinha já feito uma besteira com o menino. Essa vítima procurou a delegacia de polícia civil aqui em Barra do Garça, em Tróis Flagrantes, foi atendida pelos policiais plantonistas, dizendo que estava desesperada com toda essa situação. Os investigadores pediram apoio à polícia militar e foram até o possível endereço desse suspeito, localizado ali no bairro São José. Chegando no local, os policiais perceberam que a residência estava trancada. Chamaram por esse indivíduo, o qual, depois de muita insistência e negociação, acabou abrindo a porta e saiu com a criança no colo. Momento em que ele foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia. A criança, graças a Deus, estava bem e foi entregue para a sua genitora. Ele está sendo autuado neste momento pelos crimes de ameaça e também stalking, que está fazendo essas perseguições rotineiras contra a vítima. E utilizou de um meio muito rasteiro, para poder ameaçar, atirar a vida do próprio filho de um ano e seis meses, mandando fotografias do menino. Então, realmente, de uma estupidez muito grande, esse fato que ocorreu. Mas, graças a uma intervenção rápida das forças de segurança, a gente conseguiu evitar que o pior pudesse ter ocorrido. Parabéns às forças de segurança que conseguiram fazer a detenção desse indivíduo, evitando que ele fizesse mal à ex-mulher e também ao filho de um ano de idade. Fato que aconteceu na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso, com a divisa com Goiás. Mais informações no site Araguaia Notícia. Fato que aconteceu na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso,